Oi, você que deixou eu entrar? Pedro, realmente. Qual o nome do senhor? A chave do carro, eu já não sei mais o que está. Como que ele está deixando? Ele entra na nossa casa e ele ainda está voce por lá. É, eu sei isso, vai embora, vai embora. A chave daquele você não, né? Leve ele embora. Galera, nós estamos fazendo algumas reformas aqui na mansão. E vamos mostrar pra vocês. O almoço já começou ali. Ana abriu pra ele, ele já entrou, já começou a fazer. E essa parte aqui de trás, a gente quer transformar numa área. Colocar uma mesa, sabe? Então a gente está fazendo algumas mudanças. E a gente quer também tirar esse portão. Mas o moço, ele está aqui hoje pra fazer a reforma. Vou mostrar pra vocês. Ali, dessa casinha aqui de trás, que a gente está transformando cada vez mais, está melhorando. Vocês lembram que ela era toda feia e tal, e cada vez a gente melhora mais. Essa casinha aqui, só que o teto tem alguns buracos, está vendo aqui a parede tem alguns buracos. Sim, a gente tentou, mas mesmo assim algumas coisas ficaram, né amor? É, e esse teto aqui está muito feio, porque teve um vazamento e aí ficou bem feio. Então o objetivo dele é reformar essa parede, tirar essas manchas do teto, deixar de 100%. Ele vai ajeitar tudo. E gente, ele é super especializado e ele vai explicar um pouquinho pra vocês o que ele está fazendo e tal. Pra vocês terem uma ideia mais ou menos como que vai ficar, né? Do nosso projeto aqui. É isso, a produção falou pra gente gravar esse vídeo, que vocês gostam de ver tudo aqui. Que eles tinham chamado já o pedreiro pra vir pra cá, pra gente gravar. E pra ver, né, a evolução também do nosso trabalho. Oi, moço. O trabalho do moço aqui. Moço, boa tarde. Eita! Que que é isso? Boa tarde. Não. A produção está tão patente, Rafa. Não, não. Moço, o que você está fazendo aqui? Está quase terminando já. O que deve ser feito já está quase terminando. Quase no final. Daqui a pouco está fora. O que está fazendo aqui? É o que invade aqui, gente. Pra quem não sabe, é esse moço aqui que invade. Moço, o senhor quer fazer a obra da casa? Quem entende mais desta obra do que eu? Não, é. É, a produção que você mandou? Quem entende? Produção? Não, eu vi, eu vi, tem um vazamento em cima da cama. A parede lateral está manchada. Lembra do negócio do vazamento? Já tem uma porção de coisa a ser feita ainda. Essa parte... Estou louco comigo. Mas o senhor entrou aqui como que foi? Tem acesso, tem acesso, tem acesso. Tem acesso, é? Felipe, acho que... Não, vai estar. Opa! Cuidado aí com o cimento aí, tá? Cimento? O outro moço da obra ainda vai chegar. Eu acho que o outro moço da obra vai chegar. Mas ele está com toda a roupa de obra. Você que vai fazer. É porque ele é pedreiro, Rafa. Às vezes a produção pode ser chamado ele mesmo para fazer a obra. Lembra? Não, mas não é a produção que cuida disso, meu amor. A produção só cuida da gravação. Como é que ela vai chamar um pedreiro? Não. A produção falou assim, grava para a gente postar no canal. Beleza, a gente veio aqui gravar. Mas você não entrou em contato com o pedreiro? Não foi você que viu isso? Não foi você e seu pai que estavam vendo esse negócio da obra? Não, eu não vi. A produção falou assim, não, eu vou cuidar que tem que resolver lá atrás para gravar. Você gravar é lá. Ele está raspando o cimento ali. Mas não tem nada ali no poço. Pode parar que você está atrapalhando um pouco o nosso vídeo? Ah, sim, sim, tá. Vou parar. Por que você está raspando o cimento aqui, moço? Vamos ter que raspar para deixar tudo limpinho. Depois da pintura lá dentro. Pode deixar que vocês vão gostar do trabalho que você fez. Tá, então... Moço, calma aí. É, calma aí. Vamos aqui um pouquinho mais aqui. Vem cá, por favor. Vem, vem. Uma dúvida assim, será que o Matheus não está aqui? Como que você entrou mesmo hoje? Foi o Matheus? Você entrou? Matheus? Eu tenho a chave, eu tenho a chave, eu tenho a chave. Ele está falando que tem a chave, Felipe. Ele está com a chave. Quem te deu a chave? Foi o Matheus? Foi o Matheus que te deu a chave? Matheus? Cadê o Matheus, gente? Foi o Matheus, né? Foi o Matheus que fez a chave. O Matheus levou a chave, a outra chave. Tem essa chave, a chave do carro. Vocês estão com a chave do carro? Matheus ficou com a minha chave do carro. Será que ele pega o seu carro também, Rafa? Não, não tem como, Felipe. Não tem como ele pegar o meu carro. Porque a minha chave fica dentro da minha bolsa. Ele vai pegar o seu carro, antes de você ficar deixando... O meu carro novo? Já que o senhor é especialista, né? É, fala que o senhor é especialista. Diz pra gente o que o senhor vai fazer. Você vai começar agora, então? É, fala o que você vai fazer lá dentro, então. Vou pintar, tirar a goteira do teto, que está em cima da cama, que eu durmo. Não tem goteira nenhuma lá, entendeu? E acho que o banheiro está com vazamento também. Ele está botando problema na nossa casa. Entendeu? Porque da outra vez a gente jogou água nele. A gente jogou água nele e ele está achando que é goteira, mas na verdade não é goteira, Rafa. Ele está botando problema só para mim, né? Ele está achando... Ele falou para não entrar com o pé sui. Olha o que ele está fazendo. O senhor veio para trabalhar ou veio para dançar? Porque está estranho isso, hein? Eu queria... Eu apaguei a gravação. Não, vamos deixar ele trabalhar, Rafa. Porque se ele realmente é pedreiro e tal... Deixa ele... Ele não está trabalhando. Olha como a roupa dele está limpa. Ele está com a roupa? Ele está com a roupa limpa. Ele é pedreiro. Olha só, ele está se limpando. Ali, olha. Ele está com cada fiapinho. Olha só, como ele trabalha com a roupa limpa? Olha a calça dele. Não tem uma poeira. Não tem nada. Ele está disfarçado. Deixa ele começar, Rafa. Vamos ver se você... Pode começar, Múcio. Vai lá, então. Vem, você vai deixar. Você vai deixar depois de tudo que ele fez. Ele trouxe gente para a piscina. Rafa, Rafa. Ele trouxe gente para fazer festa. Ele trouxe... Mas está muito estranho. Tudo que você vai deixar? Você está tirando tênis. Rafa, isso está muito estranho. Sério, tem alguma coisa errada aqui. Não, Felipe, como assim? E aí, do nada, o rapaz que invade aqui está ali. É verdade. Não faz sentido, né? Porque quando aquele moço aparece, né? Esse moço, eles não falam para a gente gravar. A gente sai gravando. É, e hoje eles falaram para a gente gravar o pedreiro que está aqui. Tem coisa da produção. A Letícia não está aí, não? Acho que está. Vamos falar. Vamos lá perguntar para ela. Não, Felipe, calma aí. Eu vou lá perguntar para ela. Eu vou lá perguntar. Eu vou lá perguntar para ela. Eu vou lá perguntar. Não. Não. Eita. O Gúdio. Falei que era ele. Eu falei que era ele. Eu falei que era ele. Não, eu não sei de nada. Eu vi o cara ali e eu pensei que era para entrar. Eu deixei entrar. Vocês estão sempre fazendo nada. Foi você que deixou ele entrar? Mas eu não sabia que ele era o... Você não conhece ele, Gúdio. Não, mas eu só vi uma vez. Aí ele estava com a roupa de obra e eu deixei entrar. Que absurdo. Foi ele que deixou ele. Então a gente tem que tirar ele daqui, Rafa. Tem que tirar? Não é o pedreiro realmente. Ele deve ter. Ele já sabia que ia ter obra. E ele veio junto com o pedreiro. Você deixou ele entrar outras vezes? Você fez alguma coisa com o pedreiro verdadeiro? Será? Eu acho que pode ter acontecido isso. Agora ajuda a gente a tirar ele de lá. Vamos lá tirar, porque agora você deixou ele entrar. Agora ajuda. Eu não tive culpa de nada. Ele falou assim, vou fazer o trabalho. Eu soube esse rapaz uma vez. Eu não sabia. Ele estava com roupa de obra. Você tem que assistir os nossos vídeos. Verdade. Eu vejo, mas eu não sabia que ele ia tacar. Ele fazia a obra. Pelo menos vamos ver se ele está fazendo a obra ou não. Eu acho que ele não está fazendo. Eu acho que ele ainda. Olha só. É assim que faz obra? Ele está no YouTube vendo ele é a E.V. Regney. É assim que faz obra? Eu acreditei nele. Eu estava ali em pó. Nossa, é assim que faz obra? Meu Deus, é a E.V. Regney está grávida? Tá. Eu não sabia. Você não sabia? Não, agora que eu estou sabendo. Eu não sei de nada. Ué, gente. Ele está vendo televisão. Moça, olha só. O senhor veio aqui disfarçado de pedreiro. Viu? Ele estava com essa roupa. Como é que eu descobri que ele não estava fazendo obra? A culpa foi sua. Não, minha não. Eu abri, mas não sabia lá. Ele está com roupa de quem trabalha com obra lá. Mas ele estava deitado. A gente disse que ele não estava trabalhando. Engenheiro, olha só. Eu sentei para consertar a televisão. Sentei para consertar a televisão? A televisão nem estava ruim. A televisão estava em perfeito estado. A televisão está ótima. A gente está com uns problemas no teto. Aqui, olha o teto. Tem como consertar o teto aqui, então? Tem como consertar o teto. É consertado. Eu acho que tem vazamento por aqui, em algum lugar. Não tem vazamento, aquela vez foi a gente que jogou aqui, em algum lugar tem vazamento. Não, mas olha só. Estou procurando aqui. Mas olha só. A gente precisa que o senhor vá embora, porque daqui a pouco vai chegar o Pedro. O Pedro Real, mãe. Realmente. E aí a gente não pode estar aqui, que a gente vai fazer outro vídeo. Pedro Realmente. Não é o senhor. E o Pedro Realmente. Qual o nome do senhor? Pedro Pedrosa. Pedro Pedrosa. Ele falou para mim. A gente já sabe o nome dele. Descobrimos o nome. Pedro Pedrosa. Pedro Pedreiro. O Pedro. Viu? Isso aí. O Pedro Realmente. O Pedro Realmente. Então, poxa. Mas ele é o Pedro Realmente que dorme, gente? Ele vai ficar dormindo? Ele veio aqui para fazer e vai dormir? Então na hora do almoço dele, não? Isso. Isso. Na hora do almoço. Você está entendendo, Budi? Não, mas olha só. A pessoa tem que descansar. Você está agachando? Mas é porque eu não sabia. Você está armado com ele? Não. Quem é armado com ele é o Matheus. Matheus? Matheus. Ele sempre fez ele com a chave, dando para o Matheus. A chave está com o Matheus, a chave do carro. Aí, eu não falei? A chave do carro. Eu não estou entendendo. Vamos chamar o segurança logo? Porque não era para ele estar aqui. Não era para ele estar aqui, não. Segura aqui. Eu vou ligar para o segurança. Felipe, ele está entrando aqui com o pretexto de Zé Luque é pedreiro, tendo essa desculpa. Isso não pode ser admitido. Felipe, faz alguma coisa. Eu estou vendo o segurança. Está chamando, está chamando. A culpa foi do meu pai. Não, não. Ainda mais, ele não trouxe aquele pintor aqui. Opa, é da segurança? Sim, da segurança. É, eu preciso aqui, aqui vem o segurança aqui, que é aquele rapaz que sempre invade aqui. Ele está mais uma vez aqui. Só que dessa vez foi uma confusão. Deixaram ele entrar, ele falou que era pedreiro. A gente estava esperando o pedreiro mesmo. Está enganando a gente. Mas na hora do meu almoço, brincadeira. Está na hora do seu almoço? Aí, viu? Não, mas tem problema. Não tem, não. No trabalho, não tem, não. Está bom, obrigado, obrigado. Não tem nada. Está vindo rápido. Nossa, esse segurança, você está vendo? Ele é folgado? É, está na hora do meu almoço. É, é. É uma situação tão difícil, né? Foi na hora do meu almoço. Meu Deus, ele está dormindo lá no chão, Rafa. Por que ele está dormindo no chão? Eu não sei. Aí, ó. Segura-se. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Segura-se. Fica olhando aí para ele. Dejona. Oi, tá? Oi, tá? Opa. Oi, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Ele está lá atrás. Ele está lá atrás. De novo, gente. De novo. Mas o senhor hoje veio sozinho? É, hoje eu vim sozinho. Cadê o... Não, eu dou conta. Eu dou conta. Montanha? Não, hoje é a folga dele. Hoje é a folga dele. Não, eu dou conta, pode confiar. Montanha, ele é grandão, né? Ele faz a contagem. Três, dois, um, não sei o que. Ah, tem a contagem? Ele faz, assim, se não fizer em um, igual faz com criança. Então tem que contar também? Um, dois, três? Não, eu não gosto muito quando ele conta. Porque eu acho que fica meio assim, não precisa. Tá, não, vou contar. Já pega de uma vez, não precisa contar. Não, pega de uma vez. Ele está ali, meu pai está olhando para ele ali, ó. E aí, ele estava arrancando, estava arrancando. Ele está ali, pode entrar lá. Vamos lá. É ali, ó. Que bonitinho, do meu irmão. Que bonitinho, que bonitinho. Não, eu fui perônico. Ah, tá. Bora, é por aqui o vazamento. O vazamento tem algum lugar por aqui. Tá, vamos, por favor, levanta. Não, mas eu tenho que encontrar, tem que encontrar esse vazamento de qualquer jeito. É por aqui em algum lugar. Eu conheço o senhor. Ué, ah, eu falei. É, eles são amigos, não é pedeiro, não é pedeiro, não é pedeiro, coisa nenhuma. Por favor, senhor. Ah, viu? Levanta, por favor. Agora dá pra ver. Eu já te tirei daqui várias vezes. Bora. Ah, está enganando. Está enganando. O senhor sabia que ela estava grávida? Ela quer. Peguei, vem cá, aberto. Olha, entendi. Eu ainda... Vambora. É, eu também não sabia não. Eu descobri que ela está grávida também, eu descobri hoje também. É, pois é, eu falei, mas eu falei. Foi rápido o tempo. Eu... Vambora, não me rola. Bota o sapatinho... É, como é que pode? Bota o sapatinho no senhor, por favor. Tem que ser rápido. Ah, tem que contar nenhum... Eu não sei. Não, não é pra mandar. Não precisa contar, não. Não precisa contar, não. Não precisa contar. O quê? Não, não. Só vamos embora, senhor. Por favor. É, ele estava ali. Ah, ele estava ali? Ele estava ali, fazendo uma obra. Ah, então ele ia fazer obra. Mas obra de quê? Obra de quê? A chave do carro. A chave do carro. Não, não. Que chave de carro? O Matheus nem está aqui. Olha só. Não, não. Não, a bicicleta ele não pode pegar, não. Vou pegar aqui. Eu acho que esse segurança sozinho, não dá conta. Pega ali do outro lado. Eu já estou levando ele já aqui, não. Ah, ele da outra vez, ele entrou na piscina lá. A piscina de planta também? Não, não, não. Essa aqui, é. Essa aqui, é. Que planta saiu aqui? Essa aqui, é rosa do deserto. Que rosa do deserto? Vamos embora logo. Eu acho que é rosa do deserto sim. É verdade, é rosa do deserto sim. Eu acho que ele entende tudo, viu? É rosa do deserto? Eu não entendo de planta, não. Ele veio no YouTube ver tudo. É, ele foi. Olha só. Tem planta. Tem planta que pode aguar, tem planta que não pode. Aguar? Tem. Aí o tovajá, fala lá com a administração. Pode chamar ele. Tem que falar pra cá. Não, ele está ali. Porra, porra, ali. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, não, não. Não, não, não. Ele quer pegar meu veículo, ele quer pegar meu veículo. Eu não posso correr com o senhor. Tem problema aqui. Segurança que não pode correr. Não, é segurança só. Porque eu fico... Você quer sentar um pouquinho? Eu fico só na guarita. Você quer sentar um pouquinho? Senta um pouquinho, querido. Por favor, senhor. Senta aqui. Gente. Vou pegar um remédio. Gente. Agora com ele. Ele sentou. Felipe, você vai ter que segurar. Me dá essa câmera. Você vai pegar... Eu vou ter que levar junto. Você vai ter que ajudar. Eu vou te ajudar, segurança. Por favor, que eu fico só na guarita. Eu não tô... Vamos lá. Não, o senhor tem que ter preparo. Eu vou levar ele. Vamos levar ele. Por favor. Vem, vem. Dá a chave do carro aí, por favor. Não, chave do carro. Não tem chave do carro. Não, não vou assim. Ele tá querendo levar meu carro. Você é de moto? Que moto? Ele sabe... Você sabe botar moto? Não, não tem carteira de moto, não. Só tá me enrolando. Eu não sou. Tá me enrolando. Quem volta, você sai correndo. É exatamente isso. A chave do carro ficou com o Matheus. Ele sabe que era o seu carro, você viu? É verdade. Será que o Matheus tinha a chave do seu carro? Não sei. Eu posso usar essa? Não, esse não. Esse não. Só o outro. O outro que imaginou. Vamos lá. E você suspeitando de mim, olha só. Vambora. Vou suspeitar um abraço. O quê? Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui entre os dois. Ele tá... Ele tá junto. Vou na administração e vou fazer reclamação. O senhor fica ciente disso. O senhor abriu a porta pra mim. Sim. Fazendo uma reforma lá. Você entende? Tá mexendo o carro. Tá mexendo o carro. Vendo onde estavam as dificuldades. Mas eu vou fazer uma reclamação. Uma reclamação de punho. Eu entendo. Ainda vou reclamar da brutalidade da segurança aí. Não, foi gentil com o senhor. Ele te deu um abraço. Um abraço muito apertado. Abraço apertado. Entendeu? Tenho dito. A chave do carro... Eu já não sei mais de chave. Como que ele tá deixando? Ele entra na nossa casa e ele ainda tá... É isso. Vai embora. Vai embora. Leva ela embora. É nossa chave. É nossa chave. A chave é nossa. O Matheus dá pra ele essa chave. É o Matheus que dá pra você. O Pedro? É o Matheus que dá, Pedro? Aqui, né? O cortador de onda que ele falou? É. Leva embora. Eu acho que ele vai voltar. Não, ele fica voltando o tempo todo. Mas eu acho que tem alguma coisa errada aí com o Matheus, com a produção. Eu acho que tem esse. Esse. Olha ali. Ele já tá abraçando. Ele já tá abraçando. Olha só eles indo como amigos. Que estranho, gente. A segurança sempre tira ele. É porque ele já tá acostumado. Não, gente. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. A segurança tá facilitando a entrada. A segurança tá facilitando a entrada. Não, com certeza. Com certeza. Mas agora a gente tem a chave. É isso. Eu vou deixar na responsabilidade do Gúdio. É. Agora ele não vai pegar. É. Não tem como. Tem como. Porque aí você leva a sua casa. Claro. Não dá pro Matheus. E aí não dá pro Matheus. A gente fica bem longe. Bom, galera. Deixa o like aí embaixo. Foi uma loucura o que aconteceu aqui. Falei que não era pra gente gravar isso. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a produção. Mas, galera. A gente não ia mais gravar nada. Só que foi por causa da nossa obra aí. E aí aconteceu isso. Ele veio. Ele veio. Ele veio lá embaixo, ó. Conversando lá. Mas é estranho demais. Gente, comenta aí o que vocês acham. Tem a mão da produção nisso. Do Matheus. Comenta aí o que vocês acham. Deixa muito like no vídeo. Se inscreve. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau.